A CIDADE NO BRASIL 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 Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho ao pé do meu E depois não vai dizer que você já me esqueceu E depois não vai dizer que você já me esqueceu Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho ao pé do meu Vindo chegar nesse teu corpo Um abraço quero eu Vindo chegar nesse teu corpo Um abraço quero eu Caranguejo não é pezinho, caranguejo que esse é 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 Em seguida, vem entrando a ala Mulher Gaúcha e sua evolução através dos tempos Índias, Anitas, Serviçais, Estancieiras Esta ala traz sua homenagem à Mulher Gaúcha A todas as suas evoluções e conquistas no meio social, cultural e tradicionalista Quem não dança o maçanico, não arruma namorado Salientamos que nossos alunos foram ensaiados e coreografados pela professora Tatiana Nalen Gediel E que com exceção da alegoria e do pavilhão de bandeiras, todos os alunos vêm dançando durante o desfile Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho O bondade não quer demais Verso de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus Que Deus saúde Me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul Do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Ligou o luxo Querência amada Lanice e Serras Os braços que me puxam Dá-lhe da mulher Gaúcha A beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho Dei pó e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Dei pó e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus é gaúcho Dei pó e mango Em seguida vem entrando na avenida A ala infância A ala infância Nesta ala Trazemos a infância de paixão corte Crianças carregando brinquedos antigos E os marcos da divisa da fronteira da paz Representando o local de nascimento Representando o local de nascimento E a infância de paixão corte Sendo que ele nasceu na fronteira da paz Em Santana do Livramento E ainda criança foi morar em Uruguaiana Onde estudou no Colégio União A mulher gaúcha é assim Conhece o espinho da flor Mas não desiste jamais Sabe mostrar seu valor Ser mulher, mulher gaúcha É falar com coração Ser mulher, mulher gaúcha É honrar a tradição Ser mulher, mulher gaúcha É cumprir com a palavra É manter sua bravura Sem perder a emoção Ser mulher, mulher gaúcha É falar com coração Ser mulher, mulher gaúcha É honrar a tradição Ser mulher, mulher gaúcha É cumprir com a palavra É manter sua bravura Sem perder a emoção Logo atrás da ala infância Temos a vida de radialista Alunos equipados com microfones e rádio Representando a vida de radialista De paixão Cortes Aí bota aqui, aí bota ali O teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Aí bota aqui, aí bota ali O teu pezinho O teu pezinho vem juntinho ao pé do meu Ai bota aqui, aí bota ali O teu pezinho vem juntinho com o meu Aí bota aqui, aí bota ali Aí bota aqui, aí bota ali Aí bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho ao pé do meu E no chegar desse teu corpo Um abraço quero eu E no chegar desse teu corpo Um abraço quero eu O teu pezinho vem juntinho com o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o teu pezinho Ó isso aqui l是不是 Website Música Quem não dança o maçanico, não arruma namorado Quem não dança o maçanico, não arruma namorado Música Logo após o grupo Que vem representando a vida de locutor de Paixão Cortes Vida de radialista Vem a ala rodeio Aonde vem um aluno à frente representando Paixão Cortes No momento em que serviu de modelo Para que fosse feita a estátua do laçador Logo atrás dele Vem alunos caracterizados Como se estivessem participando de um rodeio Música Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande Encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos padeirais Da uva Vem o vinho Do povo Vem o carinho Bondade Nunca é demais Eu sou de flores De flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos Logo em seguida da ala rodeio Trazemos vida de artista Pois essa ala faz alusão ao Paixão Cortes Ator Sua participação no filme Um Certo Capitão Rodrigo Onde atuou como Pedro Terra Música Logo em seguida Nós trouxemos a ala baile Onde traz prendas e peões Piochados Representando os fandangos gaúchos E logo em seguida Nós temos a ala Dos torcedores do Inter Afinal de contas Paixão Cortes Era um grande torcedor Do Esporte Clube Internacional Onde esses alunos Vêm caracterizados com camisetas do clube E com máscaras de Paixão Cortes Que foram Atividades que foram realizadas Nas aulas de educação artística Música Desde já A gente agradece a participação De todos os pais Alunos Professores Todos os professores Todo o envolvimento que tiveram Neste desfile Música Em seguida Da ala dos colorados Trazemos Grupo dos oito Alunos Alunos a cavalo Representando Jovens estudantes Oriundos do meio rural De todas as classes sociais Liderados por Paixão Cortes Que criaram O departamento De tradições gaúchas Do colégio Júlio de Castilho Dentro do espírito É que surge A criação da Ronda Crioula Estendendo-se Do dia sete Ao dia vinte de setembro A data mais significativa Para os gaúchos Música Também Trazemos Encerrando O nosso desfile A faixa E o caminhão Carregando Alunos Representando A escola Júlio de Castilhos Onde tudo começou E a nossa faixa Diz o seguinte Importantes Páginas Da cultura gaúcha Começaram a ser escritas Em uma escola Hoje Outra escola Vem contribuir Para o tradicionalismo Em nome do Instituto Estadual De Educação Professor Diu Grupo Renascimento Chahua Agradecemos A todos Que participaram E que apreciaram O nosso desfile Obrigado Pais Obrigado Família Obrigado Professores Alunos Instituto Professor Diu Sem perder A emoção Diu A cả Diu A Diu A Diu A Diu Legenda por Sônia Ruberti